Olá, eu sou André Rezende, estou aqui para dar uma dica de minuto para você. Você não gosta de um pãozinho de queijo? Pois é, um pãozinho de queijo feito na hora, totalmente diferente. Veja bem, você vai pegar aí, porvilho, pode ser doce ou azedo, tá? Quatro colheres de sopa de porvilho, duas colheres de sopa de queijo Minas, mas pode ser também o queijo parmesão, mas o Minas fica melhor. Orégano, um punhadinho de orégano, uma colher de chá de sal, uma colher de chá também de óleo de coco, ó, óleo de coco para não ficar seco o nosso... Ó, dois ovos e quatro colheres de sopa de leite. Está pronto praticamente a nossa massa, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou mexer bem isso aqui, ó, fazer a massa, ó, rapidinho. Ó, pãozinho de queijo, que você conhece aí, totalmente diferente. Não deixa de colocar o manjericão desidratado, tá? Ou você pode colocar também o orégano, se você quiser, tá? Então eu estou com a frigideira aqui já quente. Vou colocar no fundo da frigideira, ó. Olha só que legal, rapidinho. Rapidinho aqui você já pode começar a virar ele, tá? E eu tenho aqui, um prontinho aqui, ó, para te mostrar. Olha como ele fica depois, tá? Ó, ele fica assim, puxento. Vou pegar até com a mão mesmo, olha aqui, ó. Olha o queijo, olha disso aqui, ó. Olha aqui. Que maravilha! Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima dica.